O Palmeiras é bom, ganhou a liberta porque o Cuca foi expulso justamente. Sei lá, véi. Eu só sei de uma coisa. Eu odeio o Rony. Sei lá por quê, véi. Pra mim ele tem cara de... Cara de... De viado. É, tem cara de viado pra mim. Meu Deus. Não, eu só não entendi a expulsão do Cuca. A única coisa que eu não entendi era a partida inteira. Tipo assim, ele só foi pegar a bola. E o jogador do Palmeiras... Eu não torci nem por nenhum dos dois, né? Mas eu só tô reclamando porque eu tava torcendo pro Santos. Porque o Palmeiras é jubileu. Eu só tava torcendo por Santos, por Santos de São Paulo... Passar o São Paulo em número de títulos. Dá liberta. Isso aqui aí, mano? Tipo assim, o cara do Palmeiras foi lá e derrubou o Cuca... O quê? Tchau.